É amor demais pra toda vida, amor demais, não tem saída, amor demais. Pra toda vida, amor demais, não tem saída, hoje o nosso amor vai bem, já superamos tudo que nos fez sofrer, que nos fez chorar, hoje essa paixão só faz bem, e o nosso mundo é sempre cheio de prazer, e a gente se dá, você é meu escudo, eu sou a sua espada, você pra mim é tudo, eu sem você sou nada, sou nada, é amor demais. Pra toda vida, amor demais, não tem saída, amor demais. Pra toda vida, amor demais, não tem saída.